Música Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Jornal O São Gonçalo E Rádio Mania Olá, uma boa noite. Eu peço a licença para entrar na sua casa E atualizar as principais informações do dia Na segunda edição do Boletim TV Universo Um policial militar atirou no pé de um homem Durante uma discussão em frente ao fórum de cascadura Na zona norte do Rio de Janeiro O policial deu cinco tiros A corrigidoria da polícia militar apura o caso Em nota, a PM disse que a ocorrência foi registrada Na delegacia de Madureira, o bairro vizinho O homem gravou toda a confusão E destacou que o militar estaria abusando de sua autoridade Nas imagens, é possível ver Quando o homem discute com o policial O militar pega a arma, aponta para ele E exige que ele deixe a calçada Um terceiro homem aparece e tenta apartar a briga O PM tenta algemar o homem que resiste E os disparos são feitos A vítima cai gritando e o PM fica olhando O homem, baleado, foi levado sob custódia Para o Hospital Estadual Getúlio Vargas De acordo com a unidade, o estado de saúde dele é estável Agentes da Polícia Civil fazem buscas para cumprir Os mandados de prisão temporária Contra quatro chefes de torcidas organizadas do Rio de Janeiro A prisão por 30 dias foi atendida pela Justiça do Rio A pedido da Delegacia de Repressão ao Crime de Informática São procurados Anderson Azevedo Dias Presidente da Torcida Young Flu Fabiano de Souza Marques, da Força Jovem do Vasco Bruno da Silva Paulino, da Torcida Jovem do Flamengo E Anderson Clemente da Silva, presidente da Raça Rubro-Negra Houve pedido por parte do delegado O bloqueio dos bens das torcidas e suas lideranças O delegado afirmou que alguns torcedores Admitiram frequentar os estádios Mesmo com a proibição Ele disse também que muitos investigados Já possuíam medidas restritivas O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Se manifestou contra o pedido de prisão Por considerar frágeis as provas contra os quatro torcedores Ponto final em mais uma edição do Boletim TV Universo Convido você a curtir e compartilhar as nossas redes sociais Arroba TV Universo 32 Notícias do Brasil e do Mundo você vê a partir das 9 horas da noite No Jornal da Cultura Eu volto numa próxima oportunidade Para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio Tenham todos uma boa noite